Música Nessa primeira fase da divisão de acesso, a diretoria do Pelotas proporcionou para a sua torcida momentos de lazer aqui no entorno da Boca do Lobo. E essa iniciativa foi um sucesso entre a torcida. O evento surgiu da ideia de aprimorar mais, usar mais o espaço que a gente tem aqui na volta do estádio, porque ele é bom, tem praça, tem... fazer uma apropriação do espaço urbano aqui no entorno da Boca do Lobo, tá? Então a gente chama bastante food truck, atividades de recriação para as crianças, doce, para a torcida vir antes do jogo para cá, aproveitar o ambiente, já entrar no clima de jogo antes mesmo da bola rolar, entendeu? O que acontece é que a gente tem a cultura de vir, ficar meia hora antes do jogo e sair dez minutos e ir embora. Então a ideia é que a pessoa venha, se aproprie do espaço e siga sofrendo do espaço que a Boca do Lobo proporciona para a torcida. Que eu tenho muita alegria de vir, que é que nem minha casa aqui. Pra trazer mais pessoa para o estádio, né, pra ter uma confraternização, se juntando todo mundo, festejando a vitória, né, que vai ser uma vitória. Independente de tendo ou não tendo esse evento, a gente sempre vem aqui porque é a nossa segunda casa e tudo mais. E eu acho que melhora bastante ter esse evento porque a gente pode passar a tarde inteira brincando, tem coisas gostosas para comer, a gente pode passar aqui um bom tempo. A direção do Pelotas, o marketing do Pelotas está de parabéns porque reúne a torcida antes do espetáculo que é o futebol. Então eu acho que está de parabéns, a torcida está comparecendo, então está muito bom. E toda essa confraternização termina ainda melhor se vier a vitória no final do jogo. Sensação bem presente nesse início de competição. O Pelotas não perdeu em casa. E agora nos mata-matas é tudo decisão. Então, torcedor, segura o coração. Música Música